Música Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória Abram-se os corações para Jesus Cristo Rei entrar Abram-se nossas mãos ao Deus de todo eterno grande Abram-se os corações ao que do alto trono está O que é Ele que virá? Toda a terra o adora Toda a criação proclama a glória de Deus Música Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória Abram-se os corações para Jesus Cristo Rei entrar Música Ergam-se nossas mãos ao Deus de todo eterno grande Música Abram-se os corações ao que do alto trono está O que é Ele que virá? Toda a terra o adora Toda a criação proclama a glória de Deus O que é Ele que virá? Toda a terra o adora Toda a criação proclama a glória de Deus Teu é o reino Tua é a glória Teu é o reino Teu é o reino Tua é a glória O que é Ele que virá? Toda a criação proclama a glória de Deus O que é Ele que virá? Toda a terra o adora Toda a terra o adora Toda a criação proclama a glória de Deus Teu é o reino Tua é a glória para sempre 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 Aleluia! Aplausos no nome santo do Senhor